É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Tenta desse jeito gostoso que me fascina Tenta desse jeito gostoso que me fascina Toma, 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 crau Toma, toma a noite inteira Toma, 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 crau Toma, toma, crau Toma, toma, toma Toma, 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 toma Tenta desse jeito gostoso que me fascina Tenta desse jeito gostoso que me fascina Toma, 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 crau Toma, toma a noite inteira Toma, 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 crau Toma, toma, crau Toma, toma, crau